Música Olá gente linda! O vídeo de hoje é um vídeo que eu com certeza gostaria de ter assistido em algum outro canal que é um vídeo com vestidos de festas e roupas de festas da China Quem já teve que ir na formatura ou teve que fazer a sua formatura ou em algum casamento, alguma coisa assim E não se deparou com aqueles preços exorbitantes nas vitrines Com vestidos longos eles normalmente são muito mais caros Até os curtos na verdade são caros também E a gente vê na China ser uma opção legal porque normalmente tem roupas que são muito bonitas e tem um preço super bacana Só que a gente fica com um pouco de pé atrás com questão de qualidade e questão de tamanhos Então eu vou esclarecer tudinho pra vocês e contar toda a minha experiência e mostrar pra vocês o que eu recebi Recebi várias coisas e eles são todos vestidos e saias Eu recebi duas saias e três vestidos Todos são da China e todos são recebidos Esse vídeo não é publi Eu não tô recebendo de nenhuma marca deles pra dizer se esse vestido é melhor ou é pior Tanto que tem várias marcas aqui de várias lojas diferentes Eu vim trazer pra vocês a minha opinião porque eu realmente gostaria de ter visto um vídeo desse Eu vou começar com o primeiro vestido que foi o primeiro que chegou que é esse da New Chic que ele é um vestido preto Ele é assim longo, ele tem uma fenda nas pernas na hora de passar E ele é com um tecido bem mais fininho Ó, aqui eu vou mostrar pra vocês Ó, eles são várias camadas de tecido fininho Mas ele não fica transparente no corpo Vou pedir o tamanho extra G Ó, eu vou deixar aqui a etiquetinha Vamos ver se vocês conseguem focar Vamos lá Não tem esperança Espero que se esteja focando Enfim O extra G tem essa seguinte medida Ele é tamanho 12 referido aos Estados Unidos E ele tem 73.99 de cintura e 144 cm de comprimento Eu comprei esse por conta do comprimento porque eu tinha medo de ficar curto em mim Eu tenho 1,62, tá? E nesse comprimento ele ficou bem certinho pra usar de salto Porém Eu não tenho tanto peito que eles acharam que eu teria Na cintura ele ficou largo pra mim Eu devo ter uns 60 de cintura Então foram 13 cm a mais Talvez eu teria realmente pego um M, por exemplo Não precisaria ter pego um tão grande Mas é que eu tinha medo de vir menor Então vai ser que vocês podem pedir o tamanho de vocês certinho Só cuidem com o comprimento, tá? Então eu mandei apertar na costureira na cintura E apertar as faixinhas Porque atrás ele tem faixinhas, ó E esse é o resultado dele no meu corpo E então Esse vestido aqui é da New Chic Então, esse preto E ele tá custando em torno de 100 reais Com o dólar atual O segundo é um vestido que tá super em tendência Agora super em alta E eu achei muito legal essa proposta Que é esse aqui Que ele é de veludo molhado, ó Ele é esse tecido assim Ele tem uma fenda também E ele é um vestido super diferentão Ó, ele vai até a cintura aqui só Na cintura ele tem essa E essas faixas, elas são super compridas Ó, deixa eu mostrar pra vocês Ó, mega compridas E vem duas E você pode brincar Colocar na frente reto assim Cruzando as costas Cruzando a frente, cruzando as costas Eu achei o modelo de cruzar nas costas Muito mais bonito Do que deixar reto nas costas Então eu achei legal Deixar ele retinho na frente E nas costas cruzar Ou na frente cruzar E nas costas também Aí você pode fazer um laço na frente Um laço atrás Fazer o que você quiser com esse aqui Eu também pedi ele O tamanho Vamos ver o tamanho desse aqui Deixa eu ver se eu lembro Mas eu acho que eu pedi G também É Eu pedi tamanho G A maioria foi por conta do comprimento Porque eu tinha medo de ficar Curto em mim Esse aqui é o tamanho G Vamos lá Esse aqui Esse vestido aqui É da Shein já Que é outra loja Tá? Ele tá em torno de 18 dólares Ou 60 reais Então, cara É um preço super em conta Você jamais encontrar um vestido desse aqui E você pode usar um vestido Várias maneiras diferentes Você pode ir brincando E fazendo de outras maneiras E fora que eu achei essa cor, gente Linda Muito linda Esse aqui é o tamanho G O Giz no... No tamanho Que é 90 de busto 74 de cintura 94 de quadril E... De 106 a 147 centímetros de comprimento Tá? Mas Ele conta de comprimento Daqui pra baixo De quando começa a faixa pra baixo Então Você conta mais ou menos Da sua cintura pra baixo Eu fiquei com medo Por isso que eu peguei mais do G O vídeo ia ficar muito curto Mas na verdade ele ficou bem certinho Mas apesar de que não é aqueles vestidos Que ficam até o pé, por exemplo Então você tem que ver o que você... A própria moça que tá usando ele no site Ela fica tipo parecendo sapato Então fica a questão Mas não é uma coisa feia É a questão de ver o seu gosto Então super aprovei esse vestido O próximo também é da Shein E é um vestido cheio de paetês Tá? Ele sai por questão de 28 dólares Ou... 93 reais Mas é daqueles vestidos Que quando chegou aqui em casa A minha... Tava meu avô Tava meu pai na sala Eles ficam tipo... Tipo É um vestido lindo Ele chama muita atenção Ó E ele é... Eu não vou dizer que ele é tão lindo Quanto tá na foto Eu vou mostrar Vou botar uma foto dele agora Na foto ele dá a impressão De ser até cristais assim Mas é por causa da questão De jogo de luz e tal Claro que não são vestidos de cristais Por... 93 reais né Mas ó Ele é cheio de lantejolos Ele é a coisa mais linda O jogo de luz que ele faz É lindo E o que eu achei legal dele É que ele ajusta muito fácil Ao corpo Ele tem esse trançado aqui na frente Ó Vocês conseguem ver? E ele passa... Tá, não vai levar muito bem Ele passa aqui dentro Deixa eu pegar aqui na ponta Ó É um tecido dentro do outro Vocês estão vendo Que é trançado E daí você consegue ir organizando Tipo, ah Quero que apareça mais o meu peito Aí abre um pouquinho Ah, quero que apareça menos Então puxa um pouquinho pra baixo E daí ele vai ajustando Eu vou mostrar agora no vídeo também Eu ajustando ele Então ele funciona super legal Pra questão de ajuste E ele também ficou um comprimento Bem legal Esse aqui Deixa eu ver o tamanho que eu pedi dele Também eu pedi tamanho L Que seria o large E o tamanho grande Esse aqui Vamos lá O tamanho grande é 36cm de ombro 90cm de busto 76cm de cintura 94cm de quadril E comprimento 1,51cm Eu peço normalmente G Por conta normalmente do quadril E por conta do comprimento Porque eu tenho medo de ficar curtinho E como as chinesas não tem quadril nenhum Não tem bunda nenhuma E eu tenho bastante quadril Eu tenho medo de ficar apertado em mim Esse tamanho ficou bem legal Só na cintura Que ele ficou mais larguinho Realmente Tá com 76cm de cintura Eu tenho 60 São 16cm a mais Então ele vai acabar ficando um pouco grande Mas nada que um apertãozinho Uma pencezinha Uma passadinha na costura Ele não resolva Esse aqui eu não ajustei ainda Mas eu pretendo ajustar ele também E agora vamos passar pra saias Então Essa saia aqui Eu fiquei muito apaixonada Ela é uma saia plissada Meio prata Meio cinza Tá? E ela é uma saia longa Essa aqui é da Romney Que é outra loja Essa aqui é da Romney Que é outra loja Ó Ela fica linda no corpo E ela é uma saia super legal Pra fazer Realmente pra sair Até pra ir num casamento Realmente Ela é uma saia que tem um porte muito legal Ela custou 25 dólares Ou em reais Porque na cotação de hoje 86 reais Tá? Eu peguei o tamanho G Provavelmente Porque eu sempre pego o tamanho G Das coisas Vamos ver Não Essa eu peguei tamanho M Olha Que milagre Eu peguei tamanho M Vamos ver porquê Ela só tem cintura e quadril É Eu peguei por causa da cintura Eu acho não A cintura é 70 centímetros E comprimento 116 Mas eu devia pegar uma P Então essa aqui eu aconselho vocês A pegar normal Na verdade todos eles eu peguei um número maior Que não precisava Tá? Então Vocês podem pegar Pega a medida de vocês certinho Esses que eu tô falando Realmente as medidas ficaram bem Normais Igual dizia ali Ó Ela vem com um zíperzinho visível E um Um coisinha pra você prender Caso tipo Ah Fica um pouquinho aberto E tal Ele prende ainda Achei bem legal Tá? Então ela fica um pouquinho larga Na minha cintura E o comprimento ela ficou um pouquinho comprida Ela dá uma arrastadinha no chão E eu quero fazer uma pencezinha também Mas Eu vou passar na costreira com ela também E essa última Mas não menos importante Foi uma saia que eu postei no Instagram E deixa eu ver o comentário Dizendo que ela era maravilhosa E realmente gente Ela é maravilhosa Deixa eu ver quanto que ela saiu Essa saiu 25 dólares também E também em torno de 86 reais Tá? Foram os mesmos preços as duas saias Eu vou deixar agora passando Tem até foto minha vestindo ela Eu pedi uma Tamanho Vamos ver Eu pedi large também Eu pedi G Porque ela veio com 70 centímetros de cintura E 74 de comprimento E eu pedi mais por conta realmente do Pra ela ficar bem midi Eu queria uma saia bem midi Então bem no meio da perna Então essa eu consegui Ela ficou bem Na cintura até que eu achei que ela veio até um pouco menorzinha Porque ela ficou bem certinha pra mim Com blusa, coisa por cima Ela ajustou legal assim Eu achei um comprimento bem legal também E falando mais ou menos Novamente eu tenho 1,62 Então vocês podem ver mais ou menos comparando as medidas Tá certo? Eu vou deixar Todos esses links aqui no bloco de descrição Bem certinho com o link Com o tipo da saia Ou do vestido que eu tô falando E eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês A ver a qualidade dos produtos A ver a questão de tamanho A ver a questão de durabilidade Como eu falei pra vocês Eu gostei bastante dos tecidos Essa aqui que é a única que eu falei Eu achei que o tecido é um pouco mais rígido Mas como ela é uma saia que tem que armar Então ele tem que ser um pouco mais rígido mesmo As outras eu fiquei muito impressionada com a qualidade dos vestidos Então eu gostei bastante Muito obrigada por todas as lojas Por ter me enviado os produtos Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês A saber um pouquinho mais dos produtos da China A conhecer um pouquinho mais deles Espero muito que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de dar um like Se inscrever no canal Me seguir nas redes sociais Um super beijo Até a próxima Tchau